Música 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 Eu vim no Big Bang para namorar, eu vim no Big Bang para caçar uma burrada, eu gostei de você, queria que eu gostei, mas tipo assim, sim, eu não falo daquilo que você espera, tipo assim, ele fala. Ela é grossa, é delicada, eu sei que eu gosto muito de você desde o primeiro momento, não tenho dúvida de contar isso. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.